Olá pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias e esse vídeo... Se realmente essa investigação chegar, vai azedar o pudim para algumas pessoas aí, né? E está cometendo a mesma malandragem da presidenta, né? Que eles falam que foi golpe, o golpe. Aí eles querem fazer a mesma coisa, falam que aquilo lá foi golpe, para se acontecer, tentarem fazer o mesmo com ele nessa vez. Aí vão tentar de novo o golpe, que tudo para eles é golpe. Pessoas com bandeira nas mãos é golpe, né? Pessoa com algodão doce aqui é golpe, a Edenta caiu lá, derrubaram a Edenta, né? No processo legal, dentro das leis, que ele chama de golpe. Mas faz parte, são mestres em narrativas. Vamos assistir esse vídeo aqui. Bom, e o PL de Jair Bolsonaro apura a venda suspeita de precatórios pelo governo Lula. O bloco da minoria na Câmara dos Deputados tem feito estudo sobre o tema para verificar se houve irregularidade. As suspeitas ganharam repercussão nacional depois de uma entrevista do ex-ministro Ciro Gomes à CNN. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad, sem dinheiro para nada, corta daqui, corta da colar, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão, do que o Petrolão, juntos. Governador, conversando no Palácio do Conalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode mandar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Vocês vão achar um banco, dois. No Palácio do Planalto? Os mesmos, de sempre. E aí tem, Carlos Carlos, acusação grave do ex-ministro Círio Gomes, dizendo que o governo, então, vendeu os precatórios, quase 93 bi de liberação em precatórios para os bancos. Claro que é uma denúncia que precisa ser apurada, precisa ser investigada e o PL, então, está se debruçando sobre o tema. Uma denúncia gravíssima, porque se o valor for confirmado, é superior a mensalão e petrolão juntos. Será o maior caso de corrupção da história do Brasil desde a proclamação da República, pelo menos. Agora, só vou roubar dois minutinhos para explicar para o nosso público o que são esses precatórios e porque essa história já cheirava ruim a um quilômetro de distância já, quando foi decidida, decidiu-se pagamento de precatórios. O Brasil do Lula está com contas públicas em frangalhos. A gente já sabia que ia fechar a conta de 2003 com um rombo gigantesco. Mesmo assim, no final do ano passado, o governo decidiu, com um ato de bondade inexplicável, botar mais 93 bilhões de reais na conta, que já estava no vermelho, para pagar essas dívidas, que eram dívidas, de fato, do governo federal, de várias entidades, dívidas pré-existentes. Só que o governo Bolsonaro já tinha resolvido esse problema deixando uma PEC, que, de fato, jogava para a próxima década o pagamento desses precatórios. Em qual país do mundo a gente viu um governo que pode pagar em 10 anos, basicamente, e paga hoje? Não existe isso. É óbvio que não existe. Tinha coisa estranha aí desde o primeiro dia. Inclusive, eu já estava apurando, o Ciro falou, qualquer repórter pode fazer. Já estávamos fazendo aqui na Oeste, já estávamos apurando. Essa denúncia aqui não é fácil, não é fácil, porque os títulos estão nas mãos de pessoas físicas ou de empresas particulares que podem vendê-los, como bem entender. Qual que é, segundo o Ciro Gomes, o esquema? O governo avisou os amigos dos amigos, ou amigo do amigo do meu pai, como dizia alguém, né? Os amigos de sempre, que iriam pagar esses precatórios no ano passado e não em 10 anos. Essas pessoas foram para os titulares, esses créditos com o governo, e disseram, olha, eu te dou 50% do valor, você me vende? Porque você vai receber em 10 anos, eu te dou 50% hoje. E muita gente vendeu. Só que eles receberam poucos meses depois, não anos depois. Então, o ganho foi, segundo o Ciro Gomes, gigantesco. Agora, qual que é o problema que o Ciro Gomes não disse, que nós, repórteres, sofremos? O sigilo bancário. Porque não é possível para um repórter quebrar o sigilo bancário de uma pessoa física. Mas uma CPI pode. Então, que venha com muito prazer uma CPI lá no Congresso Federal para verificar de onde e para onde foram esses precatórios. Porque nós, repórteres, podemos chegar até um certo ponto. De lá para frente, é só uma CPI. Mas 93 bilhões de reais de dinheiro público merecem mais do que uma CPI. Merecem muito mais do que isso. Carlos Calde, quer dizer que os amigos do rei receberam informação privilegiada? É exatamente aquilo que o Ciro Gomes está falando, mas faz total sentido. Tinha uma década que o Bolsonaro tinha deixado de tranquilidade. Paulo Guedes conseguiu construir uma PEC, ou seja, a Constitucional, para não ter que pagar hoje. Essas dívidas que vêm de 40, 50, 60 anos atrás, podiam ser pagas escalonadas. As contas públicas estariam muito mais sob controle. E o governo Lula deu um ato de bondade, sem explicação nenhuma, com um déficit PIB já contratado de 1,5% ou foi para 2,5%. Para quê tudo isso? É óbvio que cheira muito mal, a um quilômetro de distância, tudo isso. E tem agravantes aí, porque para pagar o governo teve que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Que obviamente deu. Ou seja, é um esforço gigantesco. Naquele momento tinha 10 ministros. O governo teve que recorrer ao Supremo, porque você já tinha uma lei que tinha postergado esse pagamento. Como o Cauti fez menção, não há governo no mundo, à exceção do primeiro ano do governo Lula III, que queira pagar uma dívida, de repente, com o país endividado, pagar antes do que o prazo que a lei estipulava, que foi negociada de forma democrática no Congresso Nacional. A extensão do pagamento foi feita com o Congresso Nacional, ou seja, como prevê a democracia. Você tem que consultar o Congresso, não pode ser uma decisão do Executivo. Para reverter uma decisão, um ganho feito no Congresso Nacional, vai o ministro Haddad com a equipe econômica e o governo federal, e tem que pedir autorização para o Supremo. E pagou isso ainda em dezembro de 2023, no ano passado. E detalhe, só para fazer uma questão muito pequena. O dono do título recebe pelo valor de face. Negociação de precatório tem no mercado, com deságio. Olha, é aquilo que o Cauti falou. Pô, você vai levar 10 anos para receber, eu pago 50% e você pega o dinheiro à vista. O sujeito fala, pô, 10 anos eu não tenho condição. A maior parte dos títulos, normalmente são títulos de INSS, dívida tributária, o sujeito é pequeno, ele precisa receber. Um banco grande pode esperar, mas não esperou. Por quê? Por que o governo fez todo esse esforço? Imagina só, se mobilizar todo o seu aparato político para chegar no Supremo Tribunal Federal para falar, escuta, me dar uma autorização para eu pagar antes o que eu preciso pagar só em 10 anos. É surreal. Não dá para cheirar bem um negócio desse. O governo tem que explicar melhor isso daí. Talvez não vá fazer. É o Congresso que vai ter que provocar essa discussão. Ou o Ministério Público, que se mexa também. E aí, Augusto? E aí tem, como diz o Ciro Gomes? Uma montanha de evidências, robustas, de crime. Porque essa história de precatório também conhece. Tem gente esperando para precatório assinados, comprados e vendidos pelos títulos do governo de 1970. 1970, professores que não recebem, gente com título da Eletrobras. Você tem o que você pode imaginar. Aí eles pegam os precatórios, chegam a quanto? 93 bilhões de reais. Todos os poderes dão preferência a isso no país endividado. E os jornalistas estatizados cumprem o seu papel com muita animação. O Ciro Gomes vai, apresenta um negócio que em qualquer país mobilizaria o jornalismo todo, além da polícia. Mas o senhor tem prova? Ele não existe mais a pauta. Ele não vai investigar. Até porque não interessa se é difícil aqui ou ali. Vai atrás. Vai atrás. Se eu ouvisse uma dessas, eu rezaria para que ninguém mais estivesse ouvindo, para eu soltar sozinho. E ele ficou bravo. Mas o governo disse tal coisa. E é o seguinte. Vocês acham que cadeia regenera? 500 dias de cadeia regenera? O Lula ficou 500 dias. Vocês acham que ele parou? Não para. Não para. Como diz o vice dele, que o conhece muito bem, vice e-ministro, Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime. Então, é claro que aí tem um tremendo escândalo. Porque, senão, o Supremo Tribunal Federal já teria mandado prender o Ciro e vai debaixo de Vara, sobre Vara, por quem é a maior fake news da história. Ou o Ciro está certo, ou está errado. Eu sou mais o Ciro. Ele faz a denúncia, apresenta detalhes. Agora, os bancos vão atrás de papéis desses. São chamados papéis podres. Você nunca vai receber, porque, de repente, os bancos se interessam, os amigos se interessam. Aí você tem todas as evidências de crime e, de novo, os que nos acompanham são testemunhas. A imprensa não noticia ou ainda é capaz de acusar o Ciro Gomes. Fake news do Ciro Gomes. Fake news do Ciro Gomes. É, como é que o senhor foi ministro do Lula? Então, pois bem, também por ter sido ministro, ele conhece bem o Lula. E não fez só essa denúncia, não. Agora, essa aqui, olha, nós queremos saber. Nós queremos que eles se expliquem. E vamos atrás. Antes de passar para a Ana, Carlos. Sim, só para complementar, porque é como o Augusto falou, é escandaloso, mas também é desgostoso, porque o ano passado, ou seja, o mesmo ano que o governo deu um presente de R$ 93 bilhões para, como disse o Ciro, pegando para ele, para bancos amigos, ele também cortou R$ 3 bilhões de saúde e educação. Tirou R$ 2,9 milhões de famílias do Bolsa Família, porque não tem dinheiro. Isso em junho e em agosto. Em setembro, outubro, mais ou menos, deu um presentão de R$ 93 bilhões. E esse é o pai dos pobres, mas é o pai, na verdade, dos bancos amigos, evidentemente. Bom, Carlos, nós aqui na Oeste estamos atrás dessa história aí do Ciro Gomes. Em breve, mais informações. Ana, quero te ouvir também. Bom, pessoal, é isso aí, né? Voltando à cena do crime, meus amigos. Quem diria, hein? Voltou à cena do crime, acusa, acusa, acusa todo mundo de golpe. E está aí, né? Aparentemente, dando aquele golpe no Brasil, né? Se houver uma CPI, olha, junta a isso daí, com o problema de Israel, ele está falando. Mais os R$ 200 bilhões de rombo no primeiro ano de governo. A chance, o negócio é que ele não tem mais como voltar para o Chilindró, né? Porque, pela idade, né? Parece que na idade que ele está, o Chilindró já não aceitaria mais. Não pode mais, né? Mas, pode ser empichado, né? Pode ser empichado, caso alguém prove tudo isso aí que o Ciro falou. Se alguém conseguir provar, levantar uma CPI, investigar e achar as paradas, os Paranauê Paraná, é sem pano. Se tiver isso aí, se for real, pelo menos, o meu achismo aqui é sem pano. Isso aí é para empichamento sem escapatória, né? Sem ter com que os poderosos chefões lá, né? Os Vingadores mais fortes da capa preta, tenha como fazer ele se libertar dessa daí. Porque essa aí é gravíssima, né? Muito, mas muito grave. Na verdade, eu espero que seja verdade. Quanto antes o Brasil se livrar da corrupção, é melhor, né? Quanto antes. Olha, tá tendo corrupção, se livra porque o povo brasileiro não aguenta mais sofrer nas mãos de políticos corruptos. Cara, cortou mais de 2 milhões de famílias. O Bolsa Família. E da onde ele cortou? Do Nordeste, gente. Cortou do Nordeste. Muita gente do Nordeste se arrependeu de ter feito L porque lá, 600 para eles, eles conseguem se alimentar mal pra caramba. Muito mal, na verdade, né? Não é nem mal, é muito mal. Mas dava para ele se alimentar. Aí o cara vai e corta, corta na maior crueldade. Tira pra fazer maracutaia? Rapaz, se isso for verdade, eu não quero é nem ver. Eu quero é soltar fogos. Tem alguma coisa acontecer, né? Motoboys são contra PL dos aplicativos de Lula. Uai! Mas vocês não estão fazendo L? Hum? Estavam fazendo L, moço. Estavam fazendo passeata do L aí, motoboys. Querendo direito trabalhista, né? Uma porcentagem, pelo menos, não era a maioria. Não sei também se era a maioria. Mas muitos motoboys, Uber, estavam fazendo L. Não está querendo direitos trabalhistas? O ex-presidente falou, quanto mais direito vocês quiserem, menos trabalho vocês vão ter, né? Ou vocês escolhem. Ou direito trabalhista ou emprego. É só no Brasil que tem essa palhaçada, gente. Em outros países, países desenvolvidos, não tem isso. Porque as pessoas lá são ensinadas a elas mesmas guardarem seus dinheiros. Pra elas terem esses direitos. Porque esses direitos trabalhistas, pra quem não sabe... É você que trabalha pra ter ele. Não é o governo que te dá, não. É você que trabalha pra você ter esse direito. Se você não trabalhar aquele desconto que tem todo mês, assim, no seu alerite. Ter papelzinho verde, assim. É você que paga aquilo lá. Então, tem como você fazer uma privada. Sabia? Na bolsa de valores, você coloca e ele rende, né? Você investe na renda fixa. Renda fixa. O dinheiro rende. Não precisa estar trocando ideia aí com o governo, né?